A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Olá, bem-vindos ao Carina em Israel, caminhando pela Bíblia. Hoje eu estou aqui aos pés do Monte Tabor, uma alta colina do norte de Israel, a 17 quilômetros ao oeste do Mar da Galileia. E convido você a caminhar comigo pela Bíblia, na história de Débora, a juíza, profetisa, poetisa e líder popular, citada no livro de Juízes. Vamos lá? Após a chegada na terra prometida, por volta do ano 1100 a.C., o povo de Israel havia se afastado dos mandamentos do Senhor, se esquecendo da aliança que tinha com Ele. Eles se inclinaram à idolatria, servindo a outros deuses, e essas práticas traziam consequências como invasões e opressões pelas nações vizinhas. Israel estava a ponto de ser destruído. E foi então, depois de 20 anos de um ciclo contínuo no qual se desviavam de Deus, em seguida eram oprimidos por seus inimigos, o Senhor, em sua infinita misericórdia, sempre os respondia, enviando pessoas cheias de poder do Espírito Santo para libertá-los de forma milagrosa. E eles continuamente se esqueciam de Deus, voltando à desobediência. E foi aqui, neste local, no Monte Tabor, que Débora, inspirada pelo Senhor, convocou o povo para uma definitiva batalha e profetizou sua vitória sobre um exército mais numeroso e mais forte do que eles. Em Juízes 4, dos versículos 1 a 10, a palavra diz o seguinte. Depois da morte de Eúde, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arossete, Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abnoão de Quedés, em Naftali. E lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon. E vá ao Monte Tabor, ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedés com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. Dez mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um exército que se sentia fraco, amedrontado e incapaz, foi encorajado pela palavra de confiança e comando de Débora. E então, ao lado de Baraque, ela liderou e guiou o povo para a vitória. O texto continua dizendo assim, Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido por dez mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harossete-Hagoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Porém, Cícera, o comandante do exército inimigo, fugiu a pé e se escondeu na tenda de uma mulher chamada Jael, que o reconheceu como líder do exército dos cananeus e o matou. Em seguida, cumprindo a profecia de Débora, que dizia que Cícera seria derrotado por uma mulher heróica. A história de Débora é uma inspiração de intimidade com Deus, sabedoria, fé e coragem. Ela motivou os guerreiros de Israel e mostrou com suas ações que acreditava na vitória, arriscando sua própria vida. Com isso, Débora restabeleceu a confiança do povo em Deus. Apesar de ter essa liderança forte, Débora, como toda mulher virtuosa, soube como desenvolver seu papel de conselheira e ajudadora, prezando pelo direcionamento de Deus em suas decisões e levando adiante a missão que o Senhor havia confiado a ela. E diante de toda essa vitória, Débora compôs um cântico de ação de graças para que o povo não se esquecesse de tudo o que o Senhor havia feito por eles. Nesse cântico, ela também cita o ato heróico de Jael. Ela não só encorajou um exército de homens, como também reconheceu o valor de outra mulher. Consagrem-se para a guerra, os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor. Ó Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Zeir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor. Deus do Sinai, perante o Senhor. Ó Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, As estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brandos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte! Desperte, desperte! E rompa em cânticos. Levante-se, Baraque! Leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão! Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Ameleque. Benjamim estava com o povo, que seguiu você. De Maquir, desceram comandantes. De Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Rubem, houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras? Ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rubem, houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Idã, porque se deteve junto aos navios? Acer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como o fez na Fitale, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanaki, junto às águas de Megido. Mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra a Cícera. O rio Kizom os levou. O antigo rio, o rio Kizom. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem, Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudaram o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita, o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça. Esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés, ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Pela janela, olhava a mãe de Cícera atrás da grade. Ela exclamava. Por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam. E ela continuava falando consigo mesma. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem? Roupas coloridas como o despojo para a Cícera. Roupas coloridas e bordadas. Tecidos bordados para o meu pescoço. Tudo isso como o despojo. Assim pereçam todos os seus inimigos. Ó Senhor! Mas os que te amam, sejam como o sol, quando se levantam na sua força. E a terra teve paz durante quarenta anos. E a terra teve paz durante quarenta anos. E a terra teve paz durante quarenta anos. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto